O ex-deputado federal Pedro Henrique, do PP, terá que pagar uma multa de R$ 936 mil e deve receber, da vara de execuções penais em Cuiabá, neste mês de janeiro, autorização para trabalhar no Hospital Santa Rosa. À noite, ele se recolherá a uma cela na Polinter, onde cumpre pena de 7 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como médico, Pedro Henrique tem três especialidades. Ele deve receber R$ 7.500 por mês. Esse dinheiro deve ser usado para pagar a multa de R$ 936 mil, imposta pelo Supremo Tribunal Federal ao condenar o ex-parlamentar de Mato Grosso no contexto do escândalo do Mensalão.